11 horas e 57 minutos, já estamos de volta para trazer informações sobre ontem à tarde o rompimento de uma adutora no Distrito Industrial, deixou pelo menos 5 áreas da cidade, principalmente ali na área da Zona Leste, no Distrito 2, sem água. Esse rompimento foi depois de obras realizadas pela CIGAS para a implantação da rede de distribuição de gás, dos gasodutos que fazem o trabalho de distribuição de gás para as empresas do Polo Industrial de Manaus. Uma das máquinas acabou rompendo essa tubulação de água e o resultado foi esse aí, olha, o pessoal da Manaus Ambiental teve que trabalhar em regime de plantão para dar conta de interligar novamente a adutora e resolver o problema da falha no fornecimento de água. para pelo menos 5 áreas ali daquela zona da capital, Elisa Miranda, todas aquelas áreas ali acabaram ficando sem o fornecimento de água. O que é, Carneirinho? Nova República também ficou sem água, né? É verdade, o pessoal ficou ali e pior de tudo, o pessoal nem sabia porque foi uma situação, foi um acidente. Essa máquina que você está acompanhando aqui nas imagens, volta aí, Cristiano, rapidinho. Essa retroescavadeira aí, olha, o operador acabou cavando ali para fazer a área de passagem da tubulação de gás e acabou acertando essa adutora responsável pela distribuição de água em toda aquela região ali. Foi um problema sério, né? Que a Manaus Ambiental precisou dispor de equipes rapidamente para solucionar, que bom que solucionou. A previsão era que até essa madrugada a água já estivesse chegando de todas as casas. A gente espera que sim. Se não chegou ainda, você que está aí do outro lado pode ligar para o programa da comunidade que a gente faz questão de receber a sua ligação. São 11 horas e 59 minutos. Daqui a pouco a gente já vai fazer uma pausazinha para a propaganda eleitoral gratuita. Enquanto isso, você liga para a gente, viu? A equipe de produção continua a postos. 3307-3951 e 3307-3952. Ainda tem o nosso WhatsApp, 8177-296. Obrigado pela sua audiência. O que é, diretor? Bota aí, bota aí para mim rapidinho. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre essa imagem aqui, olha, para você. Na tela do agora, olha a condição desse caminhão que foi flagrado por um telespectador. Ele mandou essa imagem para a gente pelo WhatsApp. Quando a gente voltar, eu conto onde foi feita essa imagem para você que nos acompanha. Até já! E aí